O representante brasileiro que vai concorrer uma vaga nos indicados de melhor filme estrangeiro do Oscar 2019 finalmente chega aos cinemas com um grande elenco, olha só. Em O Grande Circo Místico, realidade e fantasia se misturam para contar a história de cinco gerações da família dona de um circo, desde sua inauguração até os dias atuais. O público acompanha histórias que mostram os períodos de sucesso, decadência e as diversas aventuras e amores dos integrantes da família. Olha, será que é de ilusão? O nosso é um amor místico, Beatriz. Será que é de eterno? Daqueles que nem Deus acaba. Os personagens ganham vida com as grandiosas interpretações de Jesuíta Barbosa, Mariana Ximenez e Bruna Linsmaier. A direção é de Cacá Diegues, cineasta brasileiro responsável por filmes importantes do cinema nacional, como Chica da Silva, de 76, Quilombo, de 84, Tieta do Agreste, de 96 e Orfeu, de 99. O grande circo místico é baseado no poema de Jorge de Lima, e o roteiro é uma parceria do diretor Cacá Diegues com o roteirista Jorge Moura. Eles tiveram que criar todo um universo novo para contar essa história. O resultado final nas telas entrega uma trama com visual deslumbrante que apostou forte na iluminação, nos grandes cenários e no figurino. Tem anos, duas guerras mundiais, cinco copas para o Brasil, dois cometas Halley, um século inteiro, a serviço do respeitável público. O grande circo místico entra em cartaz nos cinemas a partir de 15 de novembro. Munte a sua programação e um ótimo filme. Munte a sua programação e um ótimo filme.